Fala aí galera de buenas, galera seguinte, muito bem vindos pra mais um vídeo aqui no canal, pessoal tô aqui no servidor BR, abaixei os gráficos já, eita pra nem esquecer que ela tá feião hein, mas é pra gente ganhar uns FPS pra jogar melhor gravando né galera, então a gente não precisa de beleza no jogo, porque a gente já jogou com jogo feio há mais de um ano né, eita jogo feião, então galera eu vou tentar achar umas partes aqui no modo casal, tá, pra gente se divertir um pouco, porque se eu for ficar procurando ranqueada, ficar procurando clássica, cara, ranqueada aqui comigo tá sendo tipo uma no dia e não achar mais velho, tá difícil pegar o elfo, que eu só jogo ranqueada até pegar o elfo né, esse trocinho da temporada que fica voando aqui com você, eu só jogo pra pegar isso, mas é o básico, eu não fico mais na ranqueada atrapalhando ninguém nem nada mano, fica fácil, fica de boa pra vocês também jogar, então assim, vamos ter que ir no casal, então sim bora, vamos aqui na sala de batalha, modo de casais, corrida rápida, velocidade, e vamos ver se vai demorar essa partida né galera, vamos lá cara, eu acho que vai achar antes dos 15 segundos mano, porque galera tá em peso jogando casal, cara, se eu não achar tão rápido é puro azar cara, porque eu já peguei casal aqui, tipo era 11 e pouco da noite, o negócio tava frenético achando uma atrás da outra olha, já tá demorando um pouco, não sei o que tá acontecendo quer ver que a galera tá na ranqueada só porque eu tô querendo achar casal esperar 30 segundos, se não for eu cancelo e tento de novo, aí não foi ó, 32 não foi vamos de novo, tentar parear né galera aí pessoal eu tive um pouco de azar de demorar um pouco eu precisei procurar 3 vezes galera eu acho que hoje só porque eu tô gravando a galera não quis jogar casal não mas enfim, pelo menos a gente encontrou partida ainda assim mais rápido do que procurar velocidade oxe, tô de navalha mano o jogo trocou meu carro mano não acredito cara eu coloquei o fantasma agora e que o jogo me meteu de navalha ah tá, bugou a skin do meu carro cara que susto mano caramba, já fala meu Deus cara só o que faltava agora o jogo ficar bugando ainda bugasse pra um carro B né mano bugasse com outro carro A ó, o cara tá ali de kart então assim, ou ele é muito bom e vai dar uma coça ou ele tá de hack ih, nenhum dos dois já vi que ele largou que não platina galera me atrapalhou na saída ali mas não dá nada o problema do mal do casal galera é que o pessoal a grande maioria só usa esse coração onde atrapalha olha lá eu nem juntei o nitro mano esse cara já ativou o negócio vou até pular fora aqui você vai perder o efeito junto comigo e eu vou ativar o meu vou te deixar pra trás ah, perdi o meu ali mas não dá nada a galera fica usando mano no meio do drift só usa ah, achei que achei que desse pra soltar um CW ali galera fica usando no meio do drift fica usando em lugar fácil do mapa galera não sabe administrar olha lá e aí faz cagada tá ligado isso que é foda mano tem que saber também onde vai usar mano fazer um traçado com esse especial não é só usar eu vou até juntar dois aqui porque senão o cara aqui vai acabar atrapalhando ele vai pegar nós aqui no meio do drift ó tá vendo como é que junta nitro assim mano tem que pegar uma reta uma parte difícil tudo bem que esse mapa aqui é de boa mas sendo uma cidade onze entendeu vocês tem que saber administrar habilidade também não é só tipo apareceu aperta demora um tempão pra ela sumir tá ligado ó ele tá me acompanhando porque tá usando esse negócio sem parar e tá colando com o meu carro saindo junto senão já tava lá atrás ó ele vai usar ó ó o desespero da criança mas enfim pelo menos a gente acabou aqui né galera aí acabamos e é isso eu vou pular aqui vou quitar né porque senão vai demorar bom se vendo que se eu tivesse com o cara eu ia fazer dupla com ele talvez aí já acha a partida mais rápido mas eu não sei vai que ele sai também porque tem gente que já sai da sala em vez de ficar tipo assim ah ganhei com essa dupla com folga vou ficar jogando com ela não quita entendeu em vez de ficar no time que tá ganhando tipo quita mano que nem eu fiz agora né mas eu confio no meu taco eita caraca achou rápido tá vendo como que tá o casal galera agora se vai ranqueada não vai galera cai com ó membro da KT aqui do meu clube tudo bem que aqui no BR eu tô na street mas o meu clube é só pra só pra representar só pra falar que eu tô num clube que eu não corro GVG nem nada então assim tanto faz né clube que eu tiver dentro dele como eu não vou jogar GVG não vou participar de nada eu jogo sempre sozinho o clube é mesmo só pra girar o dado de expedição então poderia tá num clube com ninguém poderia tá em um clube grande clube pequeno que é só pra girar o dado essa galera vai soltar CW mano que medo aí beleza ninguém soltou nossa calma menina não usa não eu quero ver se dura até o túnel é não durou quase que dura tentar ganhar essa aqui sem usar especial galera o problema é que ela atrapalha essa coisa que estiver na direita totalmente coração vai some some isso boa se não eu não ia enxergar aqui ai some 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 trambolho pelo amor de deus mano que negócio demorado ai não entrou mas tudo bem eita perfecto galera não tão perfecto que a gente errou pra caramba esse negócio me cegou você é louco o tamanho desse coração podia aparecer um botão de nitro a mais sei lá um negócio desse tamanho e perfecto galera pelo menos ganhamos sem usar habilidade aqui jogamos mal né eita mas não dá nada galera acabei de logar já vim jogar tá bom né galera eita comenta ai apelão nem usabilidade tem mapa galera que eu torço pro pessoal não usar tipo assim ah se você for usar que não chegue em mim porque não vai fazer o efeito de me carregar não chega a alcançar que as vezes você tá numa cidade onze portão do dragão que é mapa que você já ou qualquer outro mapa que você já sabe jogar e não precisa de auxílio que você vai fazer um tempo foda a galera te carrega ai na hora que desce cai fora de curva ou anda mais ou tipo assim é uma reta que nem precisa você anda mais lento porque você tá no cavalo você perde tempo ai é complicado não deu nem tempo de dar like aqui que eu tava falando aqui e gesticulando que nem um besta mas enfim vamos mais um minho aqui vamos procurar a partida cara vamos ver se vai achar rápido que nem essa hein que agora a galera parece que resolveu aparecer no jogo ó a menina não ficou na sala poderia ter ficado e olha que rápido mano de novo hein só faltou ter caído com a menina de novo vai ser muita coincidência eita vamos tentar ir melhor agora eita não sou o casal mais bonito eita eita não eita zora bonitão eita menino bonitudo boniteza comecei do lado da parede de novo o jogo não gosta de mim eita vamos tentar não se bater eita se vendo que os carros carros tá carros veículos que alcançam velocidade os que mais vão me dar trabalho é o raposa e o estelar em questão de velocidade nossa senhora essa colisão sai 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 o problema da galera largar errado é que você fica preso atrás deles mano eles ficam fazendo zigue-zague você não passa por canto nenhum aí boa sem especial hein galera a não ser que a menina use eu acabe sendo carregado junto né mas eu não vou apertar não vai partir de mim ai pelo menos a WCW eita violento ai quase que eu bato mano antes um CW do que uma batida some 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 pelo amor de Deus some coração boa ai deu uma engasgadinha aqui mano ah não esse troço parece e ele fica maior mano isso que é pior nossa tô ruim de acertar CW a gente vai no WCW aqui que a gente já perdeu o nitro nossa vai no nitro seco que é pior bom ganhamos né fazer o que não foi o melhor tempo também nem sou chegado nesse mapa mas ganhamos dá um kit aqui que eu já sei que a gente ganhou primeiro agora é na cidade 11 hein galera eita eita vamos ver vamos ver que é um casal mais bonito ah dessa vez dessa vez não é não é não é porque a menina tem pouco ponto de estilo mano só tivesse um pouco mais de ponto de estilo hein eita mas vamos ganhar hein agora tem uns carros bravos é literalmente os bravos ali mas agora tem uns carros mais rápidos aqui na partida hein ai ai agora ferrou pipoca não jogo olha isso mano olha como atrapalha velho a galera aqui não sabe o traçado olha como os cara aprende velho os cara faz paredão na tua frente tá ligado já tô vendo que eu vou perder mano nossa que desgrama fantasma agórico galera ele é meio ele é meio lixo galera pra jogar a cidade 11 nossa o cara caiu atrás de mim velho ai caramba perdi o nita ainda bem que esse coração salvou boa deu diferença deu mas pelo menos ajudou agora eu não quero mais usar não só se precisar igual aquela vez tá vendo galera ele é meio ele é meio bosta pra jogar a cidade 11 sei lá ou eu desacostumei dele né eu não jogo mais com ele eu fico jogando a cidade 11 com o hacker ó olha lá o cara eu tô tendo que carregar esse aqui agora coitado eu vou perder porque o segundo e o terceiro tão junto se manter essa mesma posição eles vão ganhar em primeiro por causa da soma dos pontos aí é complicado galera às vezes a gente cai com pessoa que não ajuda a gente mas aqui como é um modo clássico não soma pontos nem nada pô mas a gente gosta de ganhar né galera a gente tá olha como eu tô longe da galera me sorciando aí é complicado ô coração deixa eu ver o atalho vai nossa fiz no cego hein perdi extensão mas eu fiz no cego hein você é louco boa aí foi necessário né galera não queria mas o importante é ganhar né galera eu sei que eu ganhei a corrida agora o pod é outro detalhe nossa agora os vermelhos passaram bom perdemos né galera eita os amarelos e vermelhos estão ralando hein perdemos que o o carinha ali chegou em último então quem vai ganhar a equipe amarela fazer o que nem tudo é perfeito né galera mas galera o que vale é participar o que vale é jogar tamo no modo clássico aqui eu não apostei nada ninguém apostou nada não tá valendo nada e é isso bom espero que vocês tenham curtido o vídeo eu vou ficando por aqui eu vejo vocês no próximo vídeo deixa o like tá não esquece por favor tamo junto é nóis e fui tchau